Meus companheiros eu aqui voltei Eu não consigo viver sem amigo Eu fui fugida triste e saudade Infelizmente ela voltou comigo Quero abraçar meu querido pai A minha mãe muito rezou por mim Eu fui pra esquecer aquela ingrata Infelizmente não consegui Meu violão fiel companheiro Em todo canto me acompanhou Nas horas tristes que eu mais sofria Meu violão comigo chorou Aqui no peito ele eu apertava A minha lágrima dos olhos caía As suas cordas também soluçavam Nas horas tristes que eu sonhei Quando recordo me dá um sufoco Que tive esposa e também tive um lar Felicidade que caiu por terra Porque a ingrata não soube me amar Além de tudo ainda eu te amo Peço adeus ela nunca encontrar Porque eu posso até fazer loucura Não quero mais ver mamãe chorar Essa saudade que me faz sofrer É dia e noite está doendo em mim As minhas forças estão se acabando Tô pressentindo e estou chegando ao fim No dia em que eu vou para a eternidade Quero pedir o último favor Em minha campo é coletão bem grande Aqui já sou que morreu por amor Muito bom Fala ai amor Tem uma belezinha também assim Voltei Voltei Saudade me fez voltar Voltei porque aqui é meu lugar Eu vou contar porque eu voltei para a casa Um dia eu parti para a cidade Não suportei a saudade Dos amigos e dos meus pais Voltei Para ouvir nas madrugadas O cantar da passarada Na copa do bambuseiro Voltei Beber leite das vaquinhas Jogar milho pras galinhas E ouvir ver porquinho no chiqueiro Voltei Para pescar de vara Ver rio de águas claras Descendo a cachoeira Voltei Para o meu lindo sertão Distante da poluição Da cidade que morei Sertão Não tem muro em nem grade Eu preciso é liberdade É por isso que eu voltei Voltei Ver as mata urbada E a lua plateada Clareando a imensidão Voltei Para ver Maria A menina mais bonita Dona do meu coração Voltei Ver a pureza das plantas Onde a natureza canta As belezas sem iguais Preciso me encontrar Com minha mina E falar para a menina Que eu te amo demais Preciso me encontrar Com minha mina E falar para a menina Que eu te amo demais Que caramba Eu nem gosto dele É uma mais bonita Que a outra Nem dá para montar um Um CD de música Eu tenho uma riozinha Riozinha Rios são oito e águas claras Que vivi sempre a rodar Carregando folhas secas E levando para o mar E as águas vão correndo Parecendo a campão Descendo a cachoeira Fazendo chuar chuar Descendo a cachoeira Fazendo chuar chuar Na beira desse rio Onde nós dois namoravam Contemprando a natureza Eu e ela se banhavam E um casal E um casal de teres Amando e fazendo mim Parecendo mais feliz Por ver nós dois juntos Por ver nós dois juntos E um casal de teres E o rio se aquece Com o lindo Com o branco E um casal de teres 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 Riosinhos Riosinhos de águas claras Em minha dor Deu um fim Leve estas folhas secas Traz de volta Ela pra mim Leve esta folha seca, traz de volta ela pra mim Essa tadinha foi eu, meu nome é Jorge Landim e tudo corinho, esse é o apelido de Jorge Faustino Eu nasci nesse bairrinho aqui Como é que chama esse bairrinho aqui? Tereza Dias Tereza Dias Olha, me represento que onde eu nasci quando a mãe morreu era uma casinha ali embaixo perto daquele bambu Uma casinha de sapé Porque eu lembro da casinha porque quando a mãe morreu eu tinha 5 anos Leu uma alemã quando ela morreu E daí ficou, na era sete irmãos, a minha irmã, ela tinha 14 anos Ela ficou feito mãe nossa Porque tinha eu e ainda tinha mais um mais pequeno que eu que tinha 2 anos, 2 anos e pouco A minha irmã com a mãe é pequeno Então a mãe morreu do parto ou não? Morreu do parto Desse último Desse último E o que que seu pai fazia aqui nesse lugar aqui? Meu pai, na época que a mãe morreu, ele plantava, ele criava porco, ele tinha um monjolo ali, eu lembro uma alemã do monjolo, a mãe fazia farinha Tinha um engenho de pau, mas não era coisa com o vô, era ele mesmo que virava, sim Foi pra beber café de garrafa de primeira, é tudo natural, tem que dizer que a pessoa era muito pobre, não é isso não, é o tipo de gênero, né? Quer dizer que o senhor não acha que era pobre? Não, eu tenho saudade desse tempo, a gente pegava o que tinha, a gente comia, não era? Agora, tanta coisa enlatada, a gente nem sabe o que é gostoso, mas eu tenho saudade, sim O senhor falava que o que tinha comia, o que que tinha? O que tinha, que sempre tinha, que o pai da gente não deixava faltar, era feijão e farinha E a farinha era vocês que faziam, não? Feijão, farinha era Vocês plantavam feijão e faziam farinha? Não, plantavam milho, né? Fazia farinha Ah, era farinha de milho, então? Farinha de milho Ah, tá certo Farinha de mandioca, a ver o pai plantava com pãozinho de mandioca, mas era só pra gastar, né? Eu não fazia farinha, a farinha de milho, ele fazia Então, a farinha e o feijão sempre tinha, o pai não deixava faltar E também a gordura, o toicinho de porco, sempre matava, cevava um pouquinho e deixava Põe numa lata, assim, aquela gordura e escolhia, né? Beleza A geladeira, se tem pontinha, né? Então tem que guardar desse jeito Guardar desse jeito A gordura no meio, o torreno no meio da gordura, até ficava gostoso E as verduras? O que que tinha? Verdura tinha Qual? O que o meu pai gostava mais era de couve Até agora eu tenho uns pezinhos de couve lá E também, sempre tinha, onde a gente plantava milho, tinha aqueles, nascia aquele serraia Hum? Uma erva, gostoso pra mim, eu dei medo disso que até era bom pro sangue Isso nem comia também, tranquilo Beleza A serraia comia que jeito? A serraia, pica ela, põe pra fermentar, porque ela é amarga Põe pra fermentar, assim, com salzinho Põe na água quente e daí tempera ela Ou por outro, colocava no feijão, temperava o feijão, a panela de feijão, colocava a serraia e comia com farinha Comia taioba também, não? Conhece taioba? Taioba tinha, o pai gostava Nós não gostávamos de taioba, porque ela é meio... Taioba é meio tipo... Pica a boca às vezes, né? É... Parece que é... Eu não gostava muito, mas a gente ainda comia taioba Não sei da onde que o pai achou Aí eu trouxe um negócio aqui, ele plantou por aí Primeiro ele plantou, agora acabou tudo Daí o pai que meio fazia taioba Nhamme, gostou também, aquela sopa de nhamme Vinha também nhamme Abóbora? Abóbora Não, tinha tudo A erva da abóbora A erva da abóbora que diz Catava aqueles garrinhos da abóbora Coisava... Beleza A erva da abóbora é os brotinhos, o senhor fala? É os brotinhos, é Não chamava, não tinha um nome isso? Não tem, porque chamava de erva da abóbora Os antigos eram... Não era cambuqueira? Então, alguns chamavam de cambuqueira Mas aqui é só a erva da abóbora que chamava Eu já vi gente falar cambuqueira E caça? Vocês comiam caça também, não? Seu pai caçava? A caça, o pai... O que às vezes meu irmão matava É tatu Tatu Seu irmão mais velho É Ele gostava de caçar, saia e matava E... Mas... Outras caças, de primeiro não existiam Agora é cheio de jacu por aí O pai falava Jacu é igual um frangão, mas a gente não acha mais Porque os... A turma não comia muito, né? Esses bichos mais... Esses aves, bichos mais... Mas a arisca ele não... Não vinha Agora tatu Coisava, porque plantava meio tatu Arranca meio, né? Tatu é... Daí... Tinha mais tatu Tinha mais tatu Tinha mais tatu Os outros não tem Agora tem E como é que o senhor começou a ajudar seu pai? Que idade que o senhor começou a ajudar o pai? Olha... Eu comecei a ajudar meu pai Dez anos, por aí A gente já saia trabalhando assim Aí... Eu ia daqui lá no Desnocenso Tá lá do Robertinho A escolinha lá tá lá do Robertinho Tá Então... Naí no... Eu... 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 Fiei uma rodinha de... 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 De teneira Que tinha o Luiteu que morava ali embaixo Que... Naí na escola daqui lá E o... E o pai... Marcava um capãozinho pra mim carpir assim Pai... Até a hora ali na escola Dez e meia Às vezes... Às vezes eu tirava E dava preguiça lá Largava um pedaço Detalhe Não deu pra tirar Não deu pra... Vai aí não deu Ele também Coitado do pai É gente fino né Porque a gente meio moleque Não é todo dia que a gente tá querendo trabalhar não né Não né É uma coisa que a gente tem saudade Entendeu Até... Arrepender do que faz não arrependo Porque não é... Não... É preguiça da gente... Do... 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 Não... Daí eu... Quando era de tarde Daí eu Luitecha Luitecha É mais velho É mais velho que oito meses Era... Malungo de escola né Era o que de escola? Malungo? Malungo de escola Porque tem quase a mesma idade né Que que... Que que é essa palavra malungo? Malungo é quem tem a mesma idade Mesmo... Mesmo jeito Mesmo tamanho É... Uhum Eu... Eu sei que... Eu penso isso Certo, certo Não... Eu quero saber o que que o senhor acha que é mesmo né É... Azeite tem até o mesmo tamanho Aham Aí você tava contando que o senhor ia com Malungo né Pra escola Pra escola Daí... Eu pegava rodinha E... O brequinho Era coisa de... Sai pro trinho Era só tri aqui Isso aí é... Com um pauzinho e rodinha É... Correndo Correndo E no instante Tava chegando lá no interior do interior também Vamos apostar a corrida Como é que a Joana falou que era o nome disso? Que ela... A Joana falou que era o nome É... Eu não lembro Tem o que de breque? Eu não lembro É... Tem o coisinho... É o breque mesmo que é Porque é... A gente faz um coisinho de arame assim É... Roda de breque É... É... E... A Agunta amarrava um... Um fiozinho de barbando assim Pra brecar a rodinha E o outro não O outro vira o... O pauzinho e daí... O outro vira o breque E daí... E freia a rodinha É... Desse jeito O nosso bicicleta era assim Pra andar... Era brincadeira das crianças Brincadeira Daí chegava lá Não tinha bola Não tinha bola Tinha um campinho assim Pra baixo da estrada Fazia bola de... De papel... De coisa De meia? De meia... Essas coisas... Pedal de pano velho Brincava lá Quebrava o dedão Aí vem brincar de mala Que que é brincar de mala? Mala é... Dava uma mala no outro Sai correndo Ficava com a mala Aí tem que devolver a mala É desse jeito Essa eu não conhecia Não? Não... Brincava em mala É... Quem mais que brincava? Lembra? Tinha... Às vezes tinha o negócio De jogar peteca Sabe né? Fazia um coisinho de... O pai de mim Quem que fazia peteca? Ah... Qualquer um fazia Porque é... E põe nas páias assim Meio tudo as óias Aí põe a pena de garlinho E batia O senhor chegou a fazer peteca ou não? Cheguei Aham E aí eu fazia Tinha esse negócio de... Lá... Lá... Lá na escola Tinha que fazia Três buraquinhos assim Jogar a bolinha de vidro assim Tinha nome a esse jogo ou não? Não sei o nome É... Parece que era... Sei que... Se fosse três pessoas Batia as bolinhas Pra que ficasse mais perto É o que ia primeiro nas casinhas Hum... Parece que era... Ia e voltava Ia e voltava Daí... Daí... Parece que daí era... Matar Daí... Quem chegar o primeiro Ia matar o outro Eu tinha que dar não sei quanto parma Três ou quatro Batia Se acertasse matava o outro Aí o outro saia fora Aí o outro saia fora Legal É brincadeira daí Seu Jorge Como que era a casa Que o senhor cresceu Quando criança? Era de tijolo Ou era de pau a pique? De pau a pique De... De... De barro É... Coberto de sapé Sabe? Sapé O piso era de madeira Ou era de chão? Não... Piso era de chão Tudo de chão O pai sempre foi um homem humilde mesmo A casa era bem ali Foi minha irmã Agora não tem nem lugar Mas era pra cima daquele bambuseiro ali Depois O pai tinha uma casinha Aqui ó Bem aqui Mais ou menos bem Perde... Onde... Onde tá essas duas Perdefeiras Mas isso... Mas isso o pai já coitado Já tava bem Já tinha vendido o sítio Já... Parece que isso ia tal Mas... Depois que vendeu o sítio Parece que... Ele disse que vendeu Porque a terra ficou cansada Não dava mais nada Aí... Tem uma casinha ali De tijolo? Não De sapé Do mesmo jeito Mesmo gente? O senhor ajudou a construir então? Eu não ajudei a construí-lo Bom, Javier Eu ajudava... Ajudava a amarrar assim Aquelas... Aquelas coisas Amarrava com cipó não? É, com cipó Tudo com cipó Tudo com cipó Com perto dessa terra Casinha E daí essa casinha nós... Aturou Daí com 22 anos Daí foi casando a... Os irmãos, né? Os irmãs Daí ficou eu Eu com a Bertina Que é... Que é minha irmã mais nova E o pai E aí... Uma... Uma cegra E pra... E pra dormir você dormiu só em esteira? Só em esteira Sempre? Por muito tempo? Ué... Muito... Até agora tem esteira aí A mulher fala... E antes quem fazia? Hã? Quem que fazia as esteiras? Ah... Era eles mesmo As minhas irmãs mesmo Ela fazia? Cortava... Pipirito Eu tenho pipirito Até agora tem pipirito Não é taboa? É a mesma coisa? Não? A taboa é mais macia, né? O pipirito atura mais a... A esteira mais... Fica mais firme, né? Fica mais firme Pipirito É pipirito Que nós chamávamos Tem aí no... No brejo? Tem ali no brejo Tem um pouquinho Se você só puder mostrar depois Se der tempo eu queria Tá... Pipirito Dá o grandão Daí corta ele E vai fazendo Aham... Mas bota a esteira no chão pra dormir? Não? Era pendurado? No chão... Aí ele fazia um... Um coisa de bambu assim... Um cátrio que eles diziam de bambu O pai tinha um... Um catrinho de madeira pra dormir, né? E os filhos dormiam pro chão? Os outros não... Dormiam pro chão... Gostoso É gostoso Porque a casa do sapé também é quente É quente assim... Cobertor também não existia Agora tem tanto cobertor... Cobertor é um coisinho pra cada um Aí eu dormia dois, três... Junto... Pra esquentar Pra esquentar E não tem cobertor mesmo pra todo mundo Não fazia... Coisava as esteiras assim no meio do chão assim... Na poeira e... E o fogão? O fogão além era dentro da casa? Dentro da casa Aí esquentava, né? Meu pai... Meu pai ainda... As primeiras casas depois que... Depois que cheia... A segunda casa aí... Deixei um fogãozinho com... Com mesa que eles diziam, né? Mas era um fogão assim, né? No meio da casa... Eu lembro... E... Baixo assim... Não tinha... E daí arrojava tudo... Pra quem tava com fogo assim... Tempo de frio, né? Tempo de frio... Tempo de frio... O primeiro... O primeiro... O clima... As estação era melhor... Tinha o tempo de frio mesmo e o tempo de calor, né? Agora é tudo meio bagunçado Bagunçado Mas... Era gostoso... Eu tenho saudade... Sofrimento sim... Sofrimento sim... Sofrimento sim... Mas... Mas tem uma coisa que nesse bairrinho aqui... Todo lugar que a gente ia era quase do mesmo jeito... Não tinha... Os... Os mais ricos ainda era meio... Não tinha muita coisa, né? O mais rico era remediado também... Era remediado só... Ah... Então... Foi gostoso... O senhor nunca morou na cidade? Nunca morei... Já fiquei na cidade... Quando... Quando eu entrei no DR... Eu fiquei seis meses... Mas vinha... E ia domingo... E voltar ao sexta-feira... Mas o senhor não foi morar na cidade porque o senhor não quis ou porque o senhor não teve meio de morar? Bom... Querer... Teve uma época até eu queria... Porque... Tem época que a roça... Fica meio sem jeito a gente viver... Mas... Mas na época que eu quis... Eu fui procurar serviço na cidade... Não deu... Daí... Ficou na roça... Sem serviço... Não adianta, né? Ô, seu Jorge... Voltando pra casa... Não tinha colchão de palha de milho? Vocês não faziam, não? Não... Aqui não... Não... Não usava isso... Não? Era na esteira direto? Só esteira... Gostava da esteira mesmo... Meu pai até falava que a esteira é bom pro coluna... Gostava da esteira... É meio coisa de índio, né? Dormir na esteira... Com certeza... Deve ser... É isso mesmo... Mas tem sangue índio na sua família, não? Hã? Tem agente índio na sua família, não? Olha... Essa minha tia dizia que... Nói... 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 É... Isso... Ô, seu Jorge... Como que era... Como que era viver assim... Com esse pai? Como é que era assim... A noite... Ele cantava pra vocês... Ele contava histórias... Como que era esse pai? Contava... Quando... Meu pai quando ele... Porque... A pessoa... Tem dia que tá meio desanimado, né? Eu... Quando ele tava desanimado... Contava histórias... Ele gostava de mutirão... Contava histórias de mutirão... Contava histórias de... De... Assombração... Essas coisas... E... Contava histórias também de... O que ele gostava de contar... De contar... Isso não é história... Rezar... Ele... Ele... Vocês tem que aprender a rezar... O crendo... Ele dizia... Crem dos Padres... 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 Não é... 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 Crem dos Padres... Crem dos Padres... Todo poderoso... E a gente... Ele falando... E a gente... Ele nem até aprenderam... É... Isso é uma coisa boa... Não é? oisi... Crem dos Padres... São... ам... São Rainhas... São Rainhas... São Rainhas... Porque... A gente fala... Tempira... Eu acho que... Tempira... Cada lugar tem um jeito de falar, não tem? Um jeito de falar... A língua portuguesa é ruim, a língua portuguesa é ruim. Contanto que o outro entenda o que o outro fala, não tem nada a ver, não é mesmo? É isso mesmo. Eu acho isso. Tá certo. E quando vocês começaram a crescer um pouco, começaram a namorar, ele deixava vocês namorarem? As meninas, os meninos? Não, as mulheres deixavam. Uma vez, tinha um tarde de... Eles foram, era com uma marinha, com uma dita, sabe o coitado que a Teresita fica com ela? Ela tá com mais de 80 anos, minha irmã. E eu com uma Tereza, que já morreu também, minha irmã. Dizem que tinha um tarde de Dito Porte... Dito Porte? É, Dito Porte. É verdadeiro de Lagoinha. E... Dizem que Lagoinha tinha pracinhas, tudo de chão. E as festas começavam a andar e... Passear pra pracinha da volta, né? Dizem que esse tarde de Dito Porte... Falou... Feio um psiu... Ponto das irmãs minhas, não sei o qual é essa. Mas não viu o pai, o pai tava... Tu não quer fazer psiu pra mim? Pela taquinha aqui. Ele falou, não, não. Não, não. Respeito, respeito. Então ele... Quer dizer que ele não gostava muito dele, que eu vou te contar as coisas. E aí, cara... Ô, seu Jorge, você tava falando que seu pai contava os causas, contava umas histórias. Você tem alguma que o senhor lembra, que o senhor gosta dela, que o senhor lembra até hoje? Uai, eu sou um cabeçudo, não tenho. Não? De assombração. Nem de assombração? Não tenho. Mas o senhor mesmo nunca viu assombração, nada? Eu mudei... Era a casinha ali, eu acho. Que tinha um paiãozinho de milho. Eu era meio molecão. Tinha ali na casa do Lului. Tinha uns 16, 17 anos. Lá no sertãozinho. Eu cheguei... E minha irmã tinha feito um... Pato com... Pato com macarrão, sabe? Uhum. Cozido tudo junto. E eu cheguei, olhei na panela, tinha um restinho. Falava, vou comer uma prata de comida e desandou a barreira. E já fui deitar. Eu levantei, levantei... Banheira de primeiro não existia, né? Era só em Baida Bananeiros. Ah, é aqui mesmo. Na beira do terreiro tinha um paiãozinho. Agora eu não tô lembrando que jeito. Tinha um paiãozinho de milho. Quando... Agachei... Ouvi fazer bui no palhozinho de milho. Saiu um vulto assim. De dentro do palhozinho. Falei, caramba. Aquela é a arma. Aquela dizia que era a arma. Aquela é a arma. E nem no fio da necessidade... Não? Daí eu... Isso eu vi. Mas daí eu... Depois eu imaginei, sabe? Eu vou sondar. Sondei atrás do palho, não tinha nada. Caramba, como é que eu vi isso? Na madeira uma sombra branca. Isso eu lembro que eu vi. Isso eu vi. Agora... Quando eu era bem pequenininho mesmo... Logo que a mãe morreu, me represento que eu... Que eu sonhei com a mãe. Apresento que eu vi ela. Uma mulher. Eu tava... Nós tava deitado na casinha. Tudo na cozinha assim. Criançado. Eu dormi até junto com essa tia minha, cega. Eu acordei... Acordei tudo... Tudo dormindo e o fogãozinho assim na... No chão. E represento que eu vi uma mulher. Assim. Perto do fogão. Apresento que eu vi um... Um menininho assim. Enjoelhado assim. Na minha cama. Assim, nos pedaços da externa. Aí comecei a olhar um pouco. Deu medo. Não descobri a cabeça. Fiquei, fiquei um pouco. Descobri a cabeça e não tinha mais nada. Tudo escuro. Não sei se eu sonhei ou era... Ou eu ouvi. Veio e ouvi, mas não sei se foi que eu tava sonhando. E era sua mãe? Ah, era minha mãe que tava ali. Depois a minha tia... Contei do sonho e ela falou... Ah, aquele... A mulher era sua mãe. Ela tava aí, eu não sei. E o menininho era o José. Era um irmão meu que... Morreu com quatro anos. Sim. Que morreu com quatro. Quer dizer que tem sentido isso, não tem? Não acho que tem. Isso foi o que mais marcou. Eu fiquei... Como é gostoso sonhar. Um sonho gostoso. Mas isso aí é meio... Baseado da minha vida, né? Quer o vento? Eu quero. A não ser que você não queira. E eu não preciso que os mais morreram. Eu agradeço o amor. Eu, eu, eu! O meu amor e a sua mãe. E o meu amor amor amor. Eu me vejo como eu estou achando o meu amor. E a sua mãe é meu amor e o meu amor. E eu não tenho um amor. Eu a sua mãe. Eu não tenho um amor. E a minha irmã. Uma só subindo, saindo da chaminé E na pequena cozinha, eu via a minha mãezinha Aquela santa mulher A chaleira borbulha, de cucu é dor de pão Ela passa no café Eu vi papai apressado No canto pegar a enxada e a pedra de amor Com caldeirão devirado e a camboca pendurada Saindo pra trabalhar Ele subiu por um trio Onde a rocinha de milho espelava pra litoral O virado é prontinho Na camboca, uma banquinha Na sua sede e plantão Eu brincando com a minha Na beira do riozinho Eu vi peixinho nadal Passeando na campina Eu vi a linda menina Com quem eu quis namorar Vi a lei e o fogão A panela no fogão E o feijão à cozinha Eu vi minha mãe querida Preparando a comida E chamada a almoçar Vi a flor da margarida Vi a paineira florida Que o meu papai plantou Um canário a cantar Vi também um sabião Que cantava com amor A borboleta dourada E nas matas orvalhadas Vi as mãos do criador Vi as rosas perfumadas Preparar pra ser beijada Por pequenos beijadores Vi a lua clareando Na casinha eu vi entrando Aquelas simples famílias Vi meu pai se ajoelhando Eu vi minha mãe rezando Aos pedaços em Maria Então veio na lembrança Que eu ainda era criança E feliz eu não sabia Como é gostoso sonhar A saudade veio levar A infância que eu vivia Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda De música Na história Na história Que joia rara Que perfeição Sempre a gente Brinca Que coisa mais linda Hoje eu já estou chorando aqui Não porque Eu tenho alguma modinha De Assim de Eu gosto de fazer O senhor é um grande compositor O senhor é um grande compositor Canta gostoso E toca gostoso também E é um grande compositor Maravilhoso Então a gente vai chegando Senhor Jorge Depois a gente volta outra vez Tá bom Tudo bom pra você Muito obrigada Nossa eu que agradeço Ô amor Filma aí Eu quero que você filme Eu dando um abraço nele Que eu gostei muito De Então ensina Como é que vai abraçar Quem tem que ensinar o senhor Imagina O senhor é um poeta Poeta sabe abraçar Sabe abraçar Tá brincando Que que é isso Ó gostei muito de conhecer o senhor Principalmente as suas músicas São lindas O senhor fala Através dela É É Até agradeço Fica até meio orgulhoso Porque é o primeiro Que fala isso Ah não acredito Não Então já tem dois Ela e o Eu não acredito Que é o primeiro Que fala isso Sempre canto Mas não Ninguém fala nada Suas músicas são maravilhosas As letras são lindíssimas Não é possível Que nunca ninguém falou Não Eu vou botar na internet Você vai ver os comentários Vai botar na internet Dizendo que é de sua autoria Tudo direitinho Você vai ver os comentários Vai botar dizendo Que é de sua autoria Letra e música Não É minha autoria mesmo É não sei não Se não vão chamar o senhor Para tocar em algum lugar Aí viu É Vão querer comprar Suas músicas É Muito linda Muito linda São maravilhosas São de emocionar Mexe com a gente Como que ninguém nunca falou Que as pessoas não estão ali Nunca ele reclamou A nossa irmã mãe velha Nas mãos réia ficou Pois ela nos agradava Da falta que nós passava Da mamãe que Deus levou O nosso papai querido Seu trabalho renovou A falta da companheira Escondido ele chorou Trabalhando todo dia Com comissão não faltou Tudo foi desenvolvendo Nos irmãos como crescendo E os anos se passou Também o nosso papai A empreitada terminou E hoje eu estou cantando A saudade me ficou Deus doce é o sábio que faz Eu também já sou Mamãe e papai também Morando lá no além Onde um dia eu tive Ai que lindo Essa é a história da minha vida Fiquei sem mãe Fui meu pai Tinha muito amor Uma vida linda Tinha muito amor